Vi do meu quarto a nuvem mãe Em negra carga a par do fim Vibrou no vidro até se ouvir Eu abro a dor de um ser quem sou De tudo amar Vibrou no caso, eu sei o que eu vi Hoje o tempo vai mudar Hoje o tempo vai mudar Eu já trinquei a massa Deixei-me olhar a fundo Mas eu acordo a cada dia Eu abro a dor de um ser quem sou Eu abro a dor de tudo amar Vai brancar, não esquece Hoje é a lua que eu vi Hoje o tempo vai mudar Hoje o tempo vai mudar Eu abro a dor de um ser quem sou Eu abro a dor de um ser quem sou Eu abro a dor de um ser quem sou Eu abro a dor de um ser quem sou Eu abro a dor de um ser quem sou